No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer trocas nos nossos looks para deixá-los mais elegantes e para também trazer mais credibilidade para os nossos looks e para a nossa imagem no nosso dia a dia. Ei meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações para você não perder nada aqui no canal, tá? Hoje nós vamos aprender a fazer trocas no nosso guarda-roupa, no nosso dia a dia, para tornar e deixar os nossos looks mais elegantes, tá gente? Isso para quem gosta e quer seguir um pouco mais do estilo elegante, algumas etiquetas de elegância. Eu gosto, ainda não estou a 100%, mas a gente vai caminhando, evoluindo e vai chegando lá, tá? Então a gente vai bater um papo do que você pode trocar aí, né? Do seu dia a dia, do que você usa, para que os seus looks tragam mais credibilidade e elegância e sofisticação, tá? Começando gente, com um item que a gente até conversou sobre ele aqui, tá? Sobre as camisetas divertidas, tá? Então o que que acontece? Essas camisetas, com muita informação, com muito desenho, com muito estampa, estampa de bichinho, estampa de personagem, sabe? Não traz muita credibilidade para o nosso look, tá? Porque é, né? Remete à infância, remete à criança, então a gente perde ali um pouco da nossa autoridade, né? Querendo ou não, quando a gente está usando uma peça assim. Então o que que a gente faz? Quando a gente quiser trazer para nós essa imagem de mais credibilidade, de mais seriedade, a gente troca essa camiseta toda estampadinha, toda coloridinha, cheia de bichinhos ou personagens, por uma camisa lisa, tá? Por uma t-shirt branca ou uma t-shirt preta, tá? Pode ter um detalhe ou outro, né? Um detalhezinho na manga, né? Alguma listra, alguma coisa assim. Mas vamos trocar essa camiseta por uma camiseta mais sóbria. Pode ser marrom, pode ser off-white, né? Até preocupando aí com as paletas, mas ao invés da gente colocar essas camisetas divertidas, a gente troca essas camisetas por uma camisa mais sóbria, uma camisa que a gente consegue ter uma cor só nela. Pode ser colorida também, gente. Não tem problema, tá? A intenção aí da gente fazer essa troca é trazer para os nossos looks um pouco mais de credibilidade, um pouco mais de elegância e sofisticação, tá? Outra troca que a gente pode fazer e que vale super a pena, tá? É uma troca muito boa essa, tá? As calças Destroyed, aquelas calças rasgadas, sabe? Aquelas calças que tem muito rasgo, né? Algumas até é um rasgo tão grande que fica até a perna, o joelho todo pra fora. A gente pode trocar essas calças rasgadas, que trazem mais informalidade, mais contração, mais casualidade, para uma calça toda, né? De uma cor só. Então, como que a gente pode fazer? A gente pode trocar por uma calça jeans lisa, tá? De tons mais escuros, porque os tons mais escuros, eles trazem mais credibilidade, é mais fácil de combinar, não fica ali um, né? Uma bagunça na hora que você vê o look, né? Porque quando você tem um tom todo, pode ser mais claro, mas esse que ele seja inteiristo, tá? Então, procurem escolher calças que tem cores, né? Mais, é... inteiras, que eu quero dizer, que eu quero dizer assim, cores que não fica manchada, sabe? Que não tem mancha? Cor lisa, tá? Então, apostem nas cores lisas. Às vezes, some a palavra, mas a gente acha. É... em cores mais lisas. E os tons mais escuros remetem ainda mais à elegância, tá? Então, a gente pode trocar o jeans rasgado, esse jeans aí mais, né? Casual, por um jeans mais... de lavagem mais escura. Achei a palavra. De lavagem mais escura e uma lavagem que não tenha manchado, nem nada disso. Porque, é... acaba ficando mais difícil de combinar e acaba ali dando um tom de mais casualidade. Mas como a gente tá aqui hoje falando sobre looks mais elegantes, mais sofisticados, então essa é uma escolha super bacana pra gente trocar, né? Quando a gente quiser trazer essa imagem de mais sofisticação pro nosso look. Bom, podemos trocar também as tiaras, aquelas tiaras mais românticas, porque querendo ou não, a tiara, ela remete aí a um estilo mais romântico. Tem alguns modelos que a gente consegue aí trazer um pouco mais pro elegante, mas assim, no geral, a tiara é romântica. Então, é... a gente pode trocar aí essa imagem, né? De romantismo, de acessibilidade, por lenços, tá? O que que acontece? A gente consegue ser aí uma credibilidade maior, a gente consegue remeter à elegância sem sair da feminilidade, tá? A tiara, ela te torna mais acessível, você fica, né, ali com aquela cara de menininha, aquele negócio mais angelical, tá? O lenço, ele te dá mais força, ele te dá mais credibilidade, ele te deixa feminina sem trazer esse arzinho aí de menina, de jovem, de juventude, de romantismo, tá? Então, a gente consegue trazer com o lenço essa credibilidade pra quando a gente estiver buscando, tá, gente? É sempre isso. Tem gente que, naturalmente, tem um estilo elegante, tudo bem, não tem problema, e tem pessoas que querem trazer essa elegância em algum momento específico. Por isso que é legal você conhecer o seu desejo de imagem, você conhecer o seu estilo, você se conhecer e entender o que você quer trazer pro seu dia dia a dia. Hoje eu tenho uma reunião muito importante, tá? Hoje eu tenho uma reunião que eu preciso de um look onde eu passe segurança, onde eu passe mais credibilidade, tá? Então, quando você se conhece, quando você sabe que funciona pra você, você já consegue fazer essas trocas de uma maneira mais fácil, tá bom? Agora, se você já tem um estilo elegante, tudo bem. Tanto que, eu gosto sempre de dar esse exemplo, a vilã, ela sempre usa preto, tá? Então, gente, pensa assim, ó, o preto, ele dá distanciamento, né? Eu sempre dou um exemplo assim, você falaria, pediria um favor pra Angelina Jolie ou pra Jennifer Aniston, né? Que são perfis totalmente diferentes. A Angelina Jolie já tem aquela coisa de ela ser estante, sabe? Assim, todos os looks que ela usa, as maquiagens, as roupas, ela dá esse distanciamento. Já a Jennifer Aniston usa cores mais claras, coisas mais coloridas, ela parece ser mais acessível, tá? Então, a gente consegue entender, tipo, que os tons claros, por exemplo, os tons quente color, rosinha, azulzinho, verdinho, acessibilidade, tá? O preto já é distanciamento, tá bom? Uma troca bem legal também, que a gente pode fazer pros nossos looks ficarem mais elegantes, são os shorts em jeans, né? Bermuda jeans, shorts jeans, saia jeans, todos esses itens jeans, tanto shorts, quanto saia, quanto bermuda, a gente pode trocar o tecido jeans por tecido de alfaiataria, por um tecido mais sofisticado, por um tecido onde a gente consegue, né? Trazer aí mais elegância pro look. Então, trocar o jeans pela alfaiataria é uma boa opção aí. Claro que tudo depende do seu desejo de margem do que você quer no momento. Aqui a gente tá conversando sobre looks elegantes, como trazer pros nossos looks do dia a dia mais elegância e mais sofisticação, tá? Então, trocando peças aí do nosso guarda-roupa. Então, a gente pode trocar o jeans por alfaiataria, tá? Aqueles modelos de mais sofisticados, tanto de bermuda, quanto de saia, quanto shorts. Então, a gente consegue trazer uma sofisticação pro nosso look, até porque alfaiataria é um tecido mais nobre, é um tecido que traz elegância, é um tecido que a gente consegue... É um tecido não, né? Porque alfaiataria tem vários tecidos, né? Pode ser linho, pode ser algodão, pode ser seda. Enfim, a gente vê o modelo de alfaiataria, tá? Que são aqueles modelos mais tradicionais. Então, a gente consegue trazer mais elegância e sofisticação pro look, trocando jeans pela alfaiataria, tá? Eu até me adiantei ali, falando da Angelina Jolie e da Jennifer Aniston, porque eu ia falar, né? A pessoa já vai se empolgando sobre as cores que a gente pode usar para transmitir looks mais elegantes e mais credibilidade, tá, gente? Os tons mais claros, como eu falei pra vocês, eles te deixam mais acessíveis, tá? Tem um outro exemplo que eu gosto muito de mostrar também, sempre falaram, não sei se todo mundo assistiu o BBB, mas tinha lá no BBB Karol Conká, com looks muito coloridos, cores fortes, cores vibrantes, né? Não sei quem lembra disso. A Sarah também usava muito preto, ela usava muito batom escuro, muito vermelho, maquiagem marcada. Karol Conká, mesma coisa, com looks muito estilosos, muito preto, muita cor, né? Muito recorte, tudo, trazendo ali a essência delas mesmo, né? Quando elas saíram do BBB, a primeira coisa que elas fizeram foi trocar totalmente esse look, tá? A Karol Conká usou o rosa bebê na entrevista, gente. O rosa bebê pra quê? Proximidade. Ela queria ser aceita. Ela precisava daquilo naquele momento. Então, ela mudou totalmente os looks dela para um momento de mais acessibilidade. Ah, a Sarah fez a mesma coisa. A Sarah usou um look todo branco no dia que ela foi na Ana Maria, no outro dia, né? Que ela saiu do BBB, porque ela já estava ali, né? Meio queimada. Então, ela tirou todo aquele ar de, tipo, eu sou poderosa para, eu sou uma menina, eu quero ser protegida, eu quero atenção, eu quero, né? Mostrar pra vocês que eu tô com outra, né? Outra fase e tudo. Então, ela estava de branco, com uma maquiagem totalmente natural, que não tinha nada a ver com a Sarah de dentro do BBB, tá? Outro exemplo que eu quero dar pra vocês sobre isso é a Jade Picom também, que entrou no BBB. Eu tô falando do BBB, gente, pra gente ter uma noção, tá? A Jade pintou o cabelo. Ela tinha o cabelo loiro. Tô mostrando pra vocês aqui quando eu tô falando. O cabelo loiro, totalmente inacessível. Antes de entrar pro BBB, ela pintou o cabelo de preto. Por quê? Porque o cabelo preto, o cabelo mais escuro, ele traz mais acessibilidade pra ela. Então, o loiro é uma mulher muito segura, uma mulher certa de si, uma mulher que sabe o que quer, né? Já com aquela cara de, tipo, não fale comigo. Já ela com o cabelo escuro, já vai ali mais pra aquela vibe Juliette, entendeu? Sou acessível, falem comigo, mas é isso. Pode parecer loucura, mas é. Então, quando vocês forem pensar nas cores, pensem no momento, tá? Quero mais acessibilidade. Tons neutros, branco, rosa BB, bege, Karen. Quero uma coisa, assim, mais distante. Hoje eu quero credibilidade, não quero... E fale comigo. Preto, cores mais escuras, mais saturadas, tá bom? Pode ser ali uma cor, tipo, um azul marinho, um verde escuro. Então, apostem nessas cores mais saturadas, mais sóbrias, tá bom? É isso que eu queria explicar pra vocês. A troca, né, que nem é tanto uma troca. É entender em qual momento você vai usar a cor e pra que você vai usar essa cor, tá? E pra finalizar nossas dicas aí, vamos falar de estampas, tá, gente? E aí eu acho que essa já ficou meio implícita aí, ficou bem fácil a gente saber quais estampas a gente pode usar, né? Então, vamos lá. Vamos trocar as estampas pequenininhas, né? As estampas românticas, as estampas que remetem mais à feminilidade, àquela ingenuidade, àquela jovialidade, por estampas mais clássicas, né? Vamos trocar ali o floral, bem pequenininho, por um xadrez, por exemplo, tá? Ou listras, tá? Então a gente consegue fazer essa troca aí bem fácil. Todas essas dicas que eu dei estão nessa mesma linha, tá? Vamos sair ali um pouquinho do romantismo, vamos colocar ali um pouco mais de segurança no nosso look, um pouco mais de sofisticação e elegância. As estampas clássicas, um xadrez, aquele pied de pul, ele também é bem bonito, ele é bem elegante, ele é menorzinho, mas ele remete à elegância, porque é um clássico, né? Vamos dizer assim, é uma estampa clássica que você vai usar independente de estação. As listras, a mesma coisa. Então optem por estampas mais clássicas e deixem as estampas mais infantis, as estampas, né, que não são tão sofisticadas para outras ocasiões. Então entenda a ocasião que você está, entenda o lugar que você está, entenda o que você quer passar, tá, gente? E aí você vai usando essas dicas e vai trazendo aí para os seus looks ou mais sofisticação ou não, tá? O importante é vocês entenderem em que momento vocês vão usar cada uma dessas características, tá? Hoje eu quero um look bem poderosa, então vai lá para as estampas mais clássicas. Ou de cá eu tenho uma reunião, ou eu tenho um encontro, família, muita criança, aí escolhe ali um look mais acessível, tá, gente? Uma roupa mais acessível. Tanto, falando nisso de novo, se vocês forem a pediatras, nutricionistas, que atendem crianças, elas sempre estão com tons mais acessíveis, né, nos looks. Então ela usa ali umas estampinhas para criança, para criança se sentir, né, bem e, assim, a vontade de chegar nela, de mostrar acessibilidade. Então é legal a gente saber um pouquinho disso e como a gente pode tornar os nossos looks mais elegantes fazendo essas trocas aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de passar esse tempinho aí comigo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí para mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau!